Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos começar aí nosso primeiro quadro do Mentiras de Arquibancada. A gente já tinha dado aí uma deixa nas lives, a gente estava planejando e tudo mais, e hoje eu, Mauro Loureiro, vou estar aqui conversando junto com o Chico Neto e Rodrigo Chamorro. Sejam bem-vindos aí para esse bate-papo. Obrigado. Antes de qualquer coisa, a gente tem que definir aqui o que é uma mentira de arquibancada. Não quer dizer que a pessoa não foi competente na sua carreira, na sua profissão e tudo o que faz, mas é aquilo que teve oportunidade, teve títulos, mas não teve continuidade. Em algum momento, ela acabou enganando todo mundo, a imprensa, os torcedores, e é isso que a gente vai debater aqui hoje. Nós trouxemos uma lista, nossa primeira lista hoje vai envolver técnicos de futebol. Então vamos aí trazer, essa lista vai começar por Rogério Micali. E aí, Rodrigo, Rogério Micali, tem mais títulos dele. Não, o Rogério Micali, eu considero uma mentira do futebol por dois aspectos, cara. Vocês estão vendo aí a sequência de clubes e títulos dele, mas primeira coisa, o cara acabou de treinar o Paraná e não ficou nem um mês no cargo. Treinou o Cruzeiro, eu acho que o Sub-20, o Cruzeiro B, depois de ter ganho nas Olimpíadas. E a gente sabe em que circunstância que ele ganhou as Olimpíadas. Foram umas circunstâncias bem estranhas, assim, que era o time, um dos melhores times do Brasil de Olimpíadas, jogando em casa, e todo mundo sabe aquela história de que o Tite teve que dar uma ligadinha, teve que dar um empurrãozinho aí pra esse título acontecer, né? É, exatamente. E aí, Chico, o que você tem pra falar desse cara aí? Eu acho que o problema, assim, a gente ficou iludido com o Micali, foi com a seleção brasileira. E a gente fica iludido muito fácil, né, cara? A gente, no futebol, a gente vê um cara fazendo um pouquinho assim, a gente fica super iludido e fala, caramba, agora vai, apareceu um técnico novo, o cara arrebentando, ganhando um título que ninguém nunca ganhou na vida, sensacional. E a gente acreditou no cara, a gente falou, não, agora vai, agora a gente tem um cara forte. E eu lembro na época, quando o Micali ganhou, tava todo mundo de olho no cara. Ele vai sair da seleção 23 e a gente vai pegar esse cara. Mas aí que tá o detalhe, a gente fica tão iludido que a gente não olha as circunstâncias da coisa, de como aconteceu tudo, né? A gente fica tão iludido que a gente não enxerga o todo. E eu acho que foi esse o grande problema. Esse foi o grande problema. Eu acredito que as Olimpíadas foram o que fez os olhos de todo mundo brilhar, cara. Não, e lembra uma coisa, né? As Olimpíadas, foi uma das Olimpíadas com nível técnico mais baixo de todos. Eu fui assistir alguns jogos dessa Olimpíada no estádio. A Alemanha, por exemplo, que foi adversária do Brasil na final, era um time tipo o D da Alemanha, sub-23, não tinha quase ninguém ali de expressão. E ainda foi pros pênaltis o jogo. E o Brasil tava com um time que era boa parte dos jogadores, mesmo sendo sub-23, eram jogadores que se aproveitavam em seleção principal, assim. Então, calma aí, né? É, liderados pelo Neymar e precisou da intervenção do Tite. Eu me lembro que eu fui num evento da CBF, até trabalho na parte de sistemas, né, com clubes de futebol. E aí eu fui num evento da CBF, cruzei com o Rogério Micali lá, aí virei, senti, cara, falei, putz, mas tem uma pessoa que é uma mentira do futebol, é esse Rogério Micali. E foi o meu sentimento na hora, faz uns dois anos, porque ele foi pro Galo também, foi desastroso o que ele fez no Galo, ele colocou os principais jogadores no banco, ele escalava os jogadores assim, o Tomás ficava pavoroso toda vez que ele escalava os jogadores, ele não durou muito tempo no Galo, e no Paraná Clube, ele durou seis jogos e já foi prontamente demitido. É um técnico que tem toda a carreira no juvenil, né, e não conseguiu fazer, pegar nos profissionais mesmo. Então, acho que esse aqui tá de acordo que ele é uma mentira do futebol, correto? Ah, eu acho que... Eu acho que o grande problema é aquela coisa, né, é assim, a tartaruga tá no alto do poche, quem colocou a tartaruga lá? Acho que o grande problema é de onde é que esse cara apareceu, o que ele fez pra merecer ser um técnico de sub-23, de seleção brasileira. E eu acredito que foi na época que a seleção não ligava muito, porque era sub, apareceu a Olimpíada, o pessoal falou, ah, não seria justo tirar o cara e colocar o cara. Se a gente pega os dados dele no geral, pra gente fechar, ele teve 75 jogos, 24 vitórias na carreira, 22 empates e 29 derrotas. O cara na carreira global, ele perdeu mais do que ganhou e do que empatou. E aí, quando você pega isoladamente, só a seleção brasileira, ele tem um rendimento de 60%, 70%. Mas aí, quando você olha clubes, aí o rendimento dele vai lá pra baixo, cara. O rendimento dele no Atlético Mineiro foi 46%, no Paraná 46%, no Figueirense ele conseguiu um rendimento de 22%. 12 jogos, uma vitória, cinco empates e seis derrotas. Realmente é difícil, e eu acho que até por isso mesmo, ele tá meio que esquecido pelos clubes hoje em dia. Sabe quem que ele me lembra? Assim, é outra trajetória, mas ele tem um pouquinho aí, vai. Jardini, né? Que agora é o técnico da seleção, da seleção olímpica. Jardini também, ganhou vários títulos em categoria de base, teve um aproveitamento aí, me parece que melhor, eu não tenho esse dado na mão aí do que o Mikali. Mas aí ele foi alçado a técnico da seleção olímpica. E ele já tem uma experiência treinando no clube profissional São Paulo, e a gente já sabe que foi bem ruim, né? São Paulo queimou muita largada ali de ter colocado o jardim de técnico. Mas vamos vendo. É, e também me lembro os Marlós, o que era razão de conhecido como Osmar Lost, lá em Itaquera, né? Porque, assim, ganhou tudo, tudo, tudo no Juvenil. Quando teve a oportunidade, pegou Corinthians, Guarani, foi um mico, né? Bem, vamos para o próximo, então. Esse aqui, o Chico, conhece melhor que a gente, porque eu considero ele técnico de um ano, né? Que o Zico deu tudo para ele, e depois só viveu daquilo que o Zico deu para ele. Aí, Chico, sim, para falar dele. Cara, eu vim até com a camisa de 81 aqui, porque ele foi o técnico do Flamengo ali em 81. Ele pegou, ele é um cara interessante. Se você abre a lista de times que ele já treinou, você colocou aqui só os principais clubes, mas quando você abre a lista de clube, fica mais do que uma página. É muita gente, muito público que treinou. Ele treina, vai mal e sai. Treina, vai mal e sai. No Flamengo, ele pega um time que foi montado pelo Claudio Coutinho, que foi um baita técnico, foi o cara responsável. Alguns dizem que o Claudio Coutinho é o responsável pela europalização do futebol brasileiro. O Coutinho fez um trabalho maravilhoso no Flamengo na década de 80, desculpa, no ano de 1980, e não só no ano de 1980, antes também. Ele montou esse time do Flamengo. Depois sai o Coutinho, entra um outro treinador, que eu estou me esquecendo o nome dele agora, é Sadi alguma coisa. E aí, esse cara sai por discussões com a diretoria do Flamengo, não diretoria, com os jogadores do Flamengo, que a gente está acostumado, né? Sai um técnico, entra um técnico, os caras não gostam, bota o cara para correr. E estava lá o Paulo César Carpegiani para o time do Flamengo. Carpegiani era um baita no volante, ele é ídolo no internacional como jogador de futebol, ele foi responsável pela campanha do Flamengo em 1980, ele já presta a se aposentar, a galera fala assim, ah, meu, por que você não assume aí o time? Ele assumiu o time, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, depois disso, cara. Cara, eu não entendo por que esse... E ele continua trabalhando ainda, ou seja, respeito quem contrata ele, mas eu, como... Se eu for de liga de futebol, eu não vou contratar esse cara, não. Ele treinou o melhor Paraguai da história na Copa do Mundo de 98, né? E ali ele ganhou até... Ele voltou a aparecer depois de quase 20 anos de carreira do Flamengo até a Copa do Mundo, só que aquele Paraguai do Chilavé, Arce, Ayala, Gamarra, era simplesmente o melhor Paraguai da história, né? E aí você pega e fala assim, puxa, ele foi longe, deu um trabalho para a França e tudo mais. Só que é isso, né? Os jogadores eram muito acima, não era o técnico. Então, Rodrigaço, Paulo Sérgio Carpegiani, para você aí, é uma mentira do futebol ou não? Olha, desculpa discordar aí dos meus amigos, mas para mim está longe de ser uma mentira do futebol o Carpegiani, viu, gente? Vamos lá. Vamos lá. Alguns argumentos lógicos e outros argumentos aí em cima do que vocês argumentaram em cima do Micali. Primeiro, o cara treinou o melhor Flamengo da história. Ganhou o Brasileiro, ganhou... É, vai. Ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, o Campeonato Carioca. Ele, além de treinar a seleção Paraguaia, que é outro grande mérito, foi a melhor seleção Paraguaia da história. Ah, os jogadores eram muito bons, mas assim, foi um Paraguai que deu trabalho e foi eliminado, meio que roubado. Não sei se vocês lembram dessa história aí. O Paraguai... Pegou do Blanc, né? Não, não gostava assim. Imagina se esse cara leva o Paraguai para uma final de Copa. Você é louco, não dá para falar que é mentira de futebol, não. E outra coisa, ele, se a gente olha por aproveitamento... Ah, ele foi campeão Paraguaio também, duas vezes foi campeão. Foi, foi. Tem até aqui Paraguaio. Não, mas é campeão dirigindo times do Paraguai, não a seleção. Ele foi campeão com o Serro Portenho. Não, aqui na coluna da direita, na coluna da direita, tem os principais títulos dele. Então, está aqui, Paraguaio. É, isso aí. E outra coisa. Pelo Serro Portenho. O Chico usou o percentual de pontos lá de aproveitamento do Micalho para falar que ele era terrível, eu concordo. Se você olhar o percentual do Carpegiani, o cara, aproveitamento dele no Flamengo, juntando tudo, é 68%. É aproveitamento de campeão. Mesmo no São Paulo, ele não ganhou nada ali, ganhou só uns torneios meia boca, 65%. O Corinthians foi o pior time, foi 39%. Mas vários outros times com aproveitamentos razoáveis. Então, assim, não acho ele o melhor técnico do mundo, não queria ele no meu time, ainda bem que ele até não está treinando nenhum time expressivo, aí eu nem se esparou. Mas, assim, para mim, mentira do futebol, entre ele e o Micali, por exemplo, cara, tem um abismo gigantesco, assim, entre feitos no futebol. E outra coisa, na minha opinião, tá, o cara ser mentira do futebol não engloba só o tempo dele como técnico, também é o tempo dele como jogador. Esse cara também, ele era futebol jogador. Não, 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 mas é que separa, separa. Se a gente colocar ele como volante, tudo bem, ele como técnico. É um monstro, então, assim, tem muito crédito, cara, para mim, não é mentira do futebol, não. Então, ele teve um rendimento de carreira, né, 226 jogos, 42% de vitórias, 43, vamos lá, 43% de vitórias, 26 de empate, 31 de derrota. Cara, desses 46, 43% de vitórias aqui, a maior parte delas foi quando ele foi treinador do Flamengo. Eu entendo que ele fez um grande trabalho pelo Paraguai e no Senhor Portenho, até por isso, ele tem uma relação muito grande com o Paraguai, mas eu acho que foi isso que deu esperança para todo mundo de achar que ele era bom, porque, é que acontece, ele foi treinador do Flamengo em 80, no início de 80, depois ele não consegue fazer nada, aí ele vai para o Paraguai e dá aquela animada de novo, todo mundo fala, opa, vamos pegar esse cara de volta. Pegam ele de volta e ele continua sem fazer nada. Por isso que eu acredito que ele seja uma mentira, porque é aquele cara que agora vai e depois, putz, não vai. Então, na minha opinião, ele é uma mentira de futebol, então vai dar 2x1 aqui, ele vai se tornar uma mentira da arquibancada, mentiras de arquibancada, porque é o seguinte, o Carpegiani, o Curitiba está lá ralando, vira e mexe, o Curitiba contrata o Jorginho para tentar resolver alguma coisa, o Figueirense está péssima fase, o Vitória também, lutando para não cair, e aí você, ninguém contrata mais o Carpegiani, ninguém, ninguém, ninguém pensa, ele teve a oportunidade de treinar os principais clubes do Brasil, e ele começou muito bem, dando a largada, ganhando tudo com o Flamengo do Zico, e depois, assim, para mim, é uma mentira, eu não consigo imaginar, se o Corinthians, sei lá assim, demitiu o Mancini, que já não é nada daquilo que se espera, aí vem o Carpegiani, Carpegiani, meu, o Corinthians vai ter protesto no dia seguinte, não tem um clube hoje e não consegue aceitar o Carpegiani, ninguém, de qualquer lugar que for. Mas Mauro, eu acho que ele nem está aí forte no mercado, esse cara não está. Está, ele está, está disponível, o cara. O erro dele, na minha opinião, foi ter aceitado alguns trabalhos que obviamente eram trabalhos assim, o cara entrou na armadilha, só que eu não posso considerar que o cara é uma mentira aí do futebol, de arquibancada, o cara que foi campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão paraguaia, dirigiu a melhor seleção paraguaia da história, tipo, não, não, não consigo, de respeito, a minha opinião, 2x1, beleza. 2x1? Mentira não é. Tá bom, vamos para o próximo, então. E esse aqui, Oswaldo de Oliveira, esse aqui eu vou começar, porque esse aqui, ao meu ver, é igual o Carpegiani com o Chico Oswaldo de Oliveira, é assim, o primeiro ano dele como técnico, ele já tem o melhor Corinthians, na minha opinião, o melhor Corinthians da história, 5 penta campeões mundiais estavam naquele time, ele herda todo o esquema do Luxemburgo, e aí ele já sai de largada ganhando brasileiro, paulista, e ganha o Mundial. E depois, cara, assim, ele já botou 3 vezes para o Corinthians, só falando no Corinthians, e, assim, o aproveitamento dele é ridículo, ele é vaiado, ninguém lembra dele, assim, a torcida do Corinthians já chegou a vaiado várias vezes pós-jogo, então, ao meu ver, o Oswaldo de Oliveira é uma enganação, e, assim, ele conseguiu treinar os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, e ele treinou os 2 grandes de Minas, então, ele teve toda a oportunidade na carreira, nunca foi jogador de futebol, e já foi de preparador físico para técnico, pós-Rochemburgo, assumiu a seleção brasileira em 98. E aí, Chico? Então, eu acho que ele, de todos, ele é o menos pior, ele é o menos, vamos dizer assim, que ele é o menos pior, de todos. eu acredito que ele fez trabalhos, alguns trabalhos bons, tá? O problema dele também é aquela coisa de nunca engatar, ele fez um trabalho excepcional, e, às vezes, eu acho que é isso que faz a gente criar uma esperança muito grande, porque o Oswaldo é isso aí, o Oswaldo é aquela coisa de time mediano, de ficar no meio da tabela, de ter um cara médio, mas a gente criou uma expectativa nele, por ele ter ganhado, de ter feito um trabalho excepcional no Corinthians, a gente criou aquela expectativa, que a gente chegou lá em cima. Por isso que é até injusto, porque o cara nem, ele nem queria estar nessa posição que nós colocamos ele. Mas é isso, eu acredito, o problema do Oswaldo, o problema do Oswaldo é igual o do Carpegiani e igual o do Micalho. Fez um baita de um trabalho, e depois a gente esperava que esse trabalho se mantivesse alto, ou pelo menos um pouco acima da média, e é isso que a gente não vê. E é por isso, e a gente fica decepcionado, e eu acho que é por isso que ele está nessa lista aqui hoje. Rodrigo, ele é técnico daquelas 10 vitórias seguidas do São Paulo, o que você tem aí para falar do Oswaldinho? Cara, para mim, Oswaldinho também não é mentira do futebol, cara, ele é um técnico ruim, hoje em dia, ruim, que não, assim, eu acho que não dá para treinar nem o, sei lá, cara, o Cuiabá, assim, não deveria contratar o Oswaldo de Oliveira, até porque ele pagou uns micos recentes, assim, bem feios, assim, ele foi chutado do Fluminense numa briga com o Ganso, cara, que moral que tem o Ganso, né, assim, qualquer time para botar um treinador para fora, e foi isso que aconteceu. Ele cometeu um erro bem parecido com o Carpegiani, que é, gerir mal a carreira dele em alguns casos, ele cansou de aceitar roubada, sabe, time que estava, assim, enfadado ao fracasso, ele aceitou pegar o time, assim, acho que pela multa recisória, os caras não estão nem aí muito para a gestão da carreira. Só que, assim, eu não concordo também, diferente do Carpegiani, que em 81 e 82, ele teve um trabalho longevo, assim, no Flamengo, né, duas temporadas aí, pelo menos, muito boas, o Oswaldo de Oliveira, quando ele ganhou, os principais títulos dele, caiu no colo dele, né, tipo, era um time do Corinthians já bem acertado, diferente do Carpegiani, que eu não vivi, mas o Oswaldo de Oliveira, eu me lembro, de ter a sensação que era assim, o Corinthians era um timaço, se não me engano, era o Luxemburgo, né, que era o treinador antes dele, e ele recebeu o time no colo, pronto, e tipo assim, só não fez besteira, entendeu? Mandou uma de cebola ali do Palmeiras, tipo, sabe, tipo, pega o time, faz o básico, e o time ganhou, porque era um timaço do Corinthians, ganhou o brasileiro e o Mundialito lá, que transmitiu na Band, e aí, o que acontece? Depois, depois do, que ele treinou o Corinthians, o Oswaldo de Oliveira, ele teve ótimas campanhas em alguns times, que eu considero até que ele levou um pouco de azar aí, que ele podia ter muito mais títulos expressivos, então, você citou um, a campanha dele com o São Paulo de 2002, o São Paulo era líder, né, do campeonato ali, o São Paulo tinha boas chances de ganhar aquele título, perdeu para o Santos, né, o Santos cresceu lá, eliminou o São Paulo, mas ele poderia ter ganho. O melhor campeonato brasileiro do Botafogo, pós-1995, de título, foi com ele no comando, que o Botafogo ficou em quarto lugar lá em 2013. O Oswaldo de Oliveira, depois do Corinthians, ele foi treinar o Vasco, em 2000. Foi até final de Copa João Avelange, semifinal de campeonato, e tal, não sei o quê, e ele brigou com a diretoria e saiu. Então, esse cara passou perto de ter alguns títulos bem expressivos, então, e também, né, você até colocou aí que ele foi para o futebol japonês, fez sucesso no futebol japonês, indicado pelos líderes. Ele ganhou todo lado. Então, fez sucesso. Então, acho que tem seus méritos também. Hoje em dia, é um treinador ruim, que não serve para quase nenhum time, geriu mal a carreira, só que mentira, que é aquele cara que despontou como um baita técnico, e de repente decepcionou todo mundo, não acho que chega a ser, porque ele nunca despontou como, tipo, o grande técnico. Nunca ninguém olhou para o Osvaldo Oliveira e falou, meu, seleção para esse cara. a expectativa em cima dele nunca foi tão alta assim. Eu acho até que ele ficou bem alinhado com a expectativa que as pessoas tinham. Tá. Chico, você concorda com o Rodrigo? Eu concordo, eu concordo com o Rodrigo, mas é... O fato, eu concordo com o Rodrigo que ele fez bons trabalhos, mas eu acredito que o fato dele sempre bater na trave, é aquele cara que ele ganhou uma e falou assim, a gente toiteia, a galera falou assim, caramba, esse cara é diferenciado. Sabe, é aquela história de que o cara é diferenciado e depois de lá não saiu mais nada. Acho que por isso que ele está nessa lista do mentira. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que Jesus continuasse no Brasil e ele assumisse outros times e ele ficasse sempre em meio de tabela, sempre chegando perto, chegando perto. É aquela expectativa que a gente criou do cara que ganha tudo, então ele vai para outro time, ele vai fazer estimular tudo também, mas ele chega lá em cima, bate na trave, chega lá em cima, bate na trave. Por isso que eu acredito que ele mereça estar nessa lista, o Oswaldinho merece estar nessa lista de mentiras. Não porque ele seja, não pelo histórico dele, ele tem um histórico bom, é mais pela expectativa que se criou na época que ele ganhou tudo com o Corinthians e ele não conseguiu fazer isso de novo em nenhum clube. Eu vejo da seguinte forma, ele é uma mentira de arquibancada pelo seguinte, no Corinthians que ele ganhou tudo, que foi o melhor trabalho dele, ele não escalava os jogadores. Então eu já vi várias entrevistas, principalmente do Vampeta, que é boca aberta, de falar que é assim, ó, Oswaldinho, não se preocupa, deixa que eu, Fred, Ricardinho, Marcelo, a gente resolve tudo aqui. Então ele tinha uma seleção na mão e ele não escalava, ele só estava lá para dar coletiva e tudo mais. Não teve nenhuma grande mexida, nenhum grande jogador. no Corinthians em 2016, ele comemorou que ele tinha recuperado o Marloni. Quando o Marloni fez o gol de pênalti lá contra o Inter, que acabou rebaixando o Inter, ele saiu comemorando, gritando alto que recuperamos o menino e tudo mais. Oswaldinho, sempre, 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 e assim, eu, no começo de carreira dele, eu fiquei iludido, porque eu achava que a gente tinha descoberto, eu nem sentia falta do Luxemburgo, porque o time veio mais forte ainda e, na verdade, quando precisou dele com um técnico de verdade, o time desandou legal. Então, tanto que se tivesse rebaixamento em 2000, ele teria caído, né, o time do Corinthians. E aí precisou, oi? Não, termina aí, desculpa, achei que você tinha acabado. Não, então, e aí precisou de intervenção, o Luxemburgo mais pra frente acabou voltando para o Corinthians e tudo mais. Então, Oswaldinho, para mim, é uma mentira. é uma mentira com dor no coração, porque eu estou desde 2000 esperando um grande trabalho dele, 20 anos, e quando ele voltou para o Corinthians, ele estava no esporte já para cair e ele fez uma companhia de rebaixamento no Corinthians. E o mesmo Corinthians que o Carilli pegou e ganhou o Brasileiro, com os mesmos jogadores. Você sabe que ele, o Corinthians é o pior time na carreira do Oswald de Oliveira, né, tipo, em termos de aproveitamento, time grande, assim, que ele pegou, acho que é o pior. Por isso que você está com essa impressão. No São Paulo, ele foi bem, foi bem, mas eu não gosto dele como técnico. Para mim, sabe que ele é parecido? Esse é o comentário que eu queria fazer. Para mim, ele está meio para o Corinthians, assim, o que é o Alto Ori é para o São Paulo, sabe? O Alto Ori também foi campeão mundial com o São Paulo, foi campeão da Libertadores com o São Paulo, mas assim, pegou um time muito afiado, que veio desde o Cuca, aí o Leão deu uma aprimorada, aí ele pegou o time, ganhou o Mundial, mas assim, voltou para o São Paulo depois o Alto Ori e nada fez, assim. E também o Alto Ori foi campeão do Botafogo de 95, né? Foi o técnico lá do... E Libertadores com Cruzeiro. Então, mas para mim, assim como o Alto Ori não é uma mentira do futebol, apesar de eu não gostar dele também, para mim o Oswaldo também não, mas eu sou, acho que o voto vencido é mais uma vez, né? 2x1 também. É, eu acho que vai ser 2x1 aí, Chico, o que você vai... Esse aí eu quase mudei meu voto, viu, Rodrigo? Com os seus argumentos, quase mudei, mas eu não mudei não, porque eu falei, não vou me enganar não, esse cara já está 20 anos tirando. É, talvez seja mais a questão de... É uma questão de como estamos vendo o profissional Oswaldo. Se você vê o profissional Oswaldo com os trabalhos que ele fez, ele foi um técnico regular, mas eu acho que o problema para mim é a expectativa que foi criada. Quando ele ganhou o título com o Corinthians, todo mundo queria contratar o Oswaldo. Hoje ninguém vai contratar o Oswaldo. Por quê? Ou seja, porque talvez ele não seja tudo aquilo que era no ano 2000. Eu acho que por isso que eu mantenho ele nessa lista. Então, Chico, mas eu acho que vocês estão confundindo duas coisas. Uma coisa é mentira do futebol que é tipo assim, pintou como uma grande coisa e quando foram ver não era. E outra coisa é decadentes do futebol que em algum momento foram bons e assim, não conseguiram se manter, não tiveram regularidade. Para mim, tanto o Oswaldo quanto o Carpegiani, mais o Oswaldo ainda, são decadentes de futebol. Não são mentira, porque tipo assim, não é que pintaram que era o Guardiola e não era, entendeu? Para mim é isso. Diferente de Ficali, que ganhou a Olimpíada, os caras falaram, nossa, promessa aí do treinamento brasileiro, sei lá, da técnica brasileira. E não era, até agora não mostrou a que veio, é diferente. Então assim, ele deu um sprint e depois nada demais, acabou. Bem, eu acho que falamos aí sobre três mentiras, vamos encerrar por aqui. também pedir para vocês curtirem, comentarem, caso concordem, curtam, caso não concordem, expliquem aí por que nos comentários, vai ser muito importante para a gente. Espero que tenha gostado desse quadro novo aí que a gente está colocando no canal e na próxima teremos muito mais, falaremos de mentiras que foram goleiros, laterais, zagueiros e muito mais ainda. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.